E aí, galerinha do mal, tudo beleza com vocês? Tio, foi-se aqui na área hoje, trazendo aí Tower of Fantasy. Finalmente, né, mano? Não tá aí o lançamento oficial do jogo ainda, mas saiu o Beta e eu consegui a inscrição dele aí, graças ao grande amigo Bruno Play, que tá aí, né, Bruno Play? Opa, mano, é nozes. Muito obrigado aí, cara, por ter me ajudado no negócio, mano. Porque assim, o rolo foi o seguinte, pra você se inscrever no jogo, pra você criar a conta pro Beta e tal, você tinha que baixar o jogo. Eu achei um caramba isso, porque se tem número limitado de pessoas, né, como que você vai poder saber se você tá elegível ou não e você vai baixar o jogo e perder tempo? E assim, vocês sabem que a internet minha aqui não tá lá 100%, né? Ela é uma internet meio capenga, não tem muitos mega, como a de São Paulo e tal. Então ia demorar a baixar. Aí o Bruno Play falou, mano, passa aí o dado do negócio aí que eu cria a conta pra você. Oi, cara, viu? É bom ter um amigo de confiança pra criar a conta pra você, né? Eita, nice! Aí o seu Ache, tudo bem? Seja bem-vindo aí também. O Chink já tá na área aí. O Cássio, né? Não dá pra criar a conta pelo site ou tem que ser pelo mobile? Então, Cássio, dá pra você criar a conta baixando o jogo. Aí não importa se é mobile ou se é PC. Mas você vai precisar baixar o jogo pra daí criar a conta, cara. Eu achei meio zoado isso aí, mas... Fazer o quê, né? É direto pelo launcher do negócio. É pelo launcher do rolezinho ali e tal. Mas tá tranquilo. Foi bem susto o procedimento. Então já tá, ó. Pim, pam, pô. Eu não quero me demorar, porque nós também já estamos começando meio tarde a live hoje. Então vamos iniciar aqui já, né? É só pra observar uma observação inicial aqui, rapidinho. Aqui tem os servidores, tá? Do jogo. Aqui tem os servidores recomendados e tal. Japão, Norte América, América do Sul. Aqui tá certo. No outro lado tá errado. O Sul da Ásia, tudo mais, né? Mas nós estamos jogando aqui no South Amérsia. Alguém deu um pequeno errinho ali, mas tudo bem, né? O Norte América tá errado ali, ó. O Norte América. O que eu vi ali? O Norte América. Nossa, a América. Meu Deus, os caras tão, ó. O time de localização do rolê tá... Nota 10. Existem rumores aí que esse jogo vai chegar em português, né? Quando for lançado. E, enfim, se já começar assistindo o beta, eu já desconfio que vai ter umas coisas meio bizonhas aí. Tem umas coisas meio diferentes, né? É isso aí. Então, clicando aqui em qualquer área, a gente já vai iniciar a nossa aventura. Bem bonitinho, né? Eita, problema. Você deseja ver-me, meu Senhor? Eita, galera. Nossa, meu pessoal, é tudo mecanizado, né, cara? Eita! O sinal de target é perdido. Eu não posso encontrar ele mais. Cuidado. Algo, algo sobre esse lugar não funciona. Para a alegria do seu foice, o jogo tem suporte para o controle. Ótimo, está aqui. Vamos firejar o controle. É uma caixa! É uma caixa! Nós precisamos perder isso. Cuidado! É igual no Genshin, né? Mas eu vou pegar o female, porque a gente já está mais acostumado. É, sua esposa. Enter name. Vamos ver se eu consigo. Consegui. É estranho que não estava, tipo, destacando para o carinha quando eu passava o mouse ali. Não sei por quê. É que ficou meio que só uma linhazinha de volta. Entendi. É bem discreto mesmo. Pulou. Uma coisa que está me irritando um pouquinho, que eu vou ter que me acostumar nesse jogo aqui, é a inversão dos botões de ataque, cara. Eu não sei porque lá na Asa eles adoram atacar com o botão B, velho. E eu odeio atacar com o botão B, mano. Mas aí sou eu, né? Contra o negócio. Tem um bagulho brilhando aqui em cima, cara. Isso aí é o minério, só que você precisa da arma, vou ver. Tem que ter uma arma específica para pegar. Entendi. Só para você pegar a arma. Legal, ele está respondendo bem, né? Ah, isso aí é tipo um pó logozinho, né? Uhum. Tem um bagulho aqui. Ixi, qual que é o F? Ah, o F vai ser o B. Beleza. Não está com as medidas de controle? É, então. Alguns comandos extra ali ainda está... Está esquisito. Parece que pode alterar os comandos. No controle eu não sei se dá, mano. Então, eu dei uma olhada antes da live e não achei. Pelo menos não consegui fazer nada para alterar comandos lá. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui durante... Durante a live para ver se a gente consegue. É, moça, você está enrolada, hein? Eita! É a Shogun aqui? Espera aqui. Dá choque sem encostar? Ah, falhou no teste. Não dá choque. Dá sim, né? Ah, agora deu. Não, então não falhou, não. Dá choque pra caramba, cara. Dá choque. Será que agora quebra o minério ou não? Quebra. A dinâmica é bem diferente da do Genshin, cara. Pelo que eu estou vendo aqui, assim... Dá a entender que ele vai ser bem mais puxado pro Hackslash. O Genshin, ele é um pouco mais contido no combate, né? Porque ele tenta ser um pouco mais estratégico pra você trocar de Shard e tal. Nesse aqui, o que eu sei é que você tem a troca de arma e não troca de personagem, né? Isso. A garra é tudo lagartixa. Lagartixa. Ok. Hackeou. Ok. Peguei alguma coisa nele. Cara, a interface dele, eu não sei como é que vai ser in-game, mas nessa parte aqui tá super clean, mano. Gostei. Mas é tranquilo, né? Pode ser do que a do Genshin. Ah, está frio. Olha o bicho vindo. Caraca, a mina é forte, hein? Que que time é, vinte? É, tem uns que que time é, vinte. Pior que os atalhos ali aparecem com o mouse, o teclado, não aparece o controle, eu tenho que adivinhar na hora ali, velho. Ainda bem que dá bastante tempo pra gente fazer o esquema. Ta bem que dá bastante tempo pra gente fazer o esquema. Ainda bem que dá bastante tempo pra gente fazer o esquema. Estáess a ter o seu lado? Eita, preula mano! Esse povo não par de cair, gente. Yeah! Soou! Ela ia quebrar a cara naquela pedra ali, eu vi! Ela ia quebrar a cara naquela pedra ali, eu vi! Precisa se contactar com as coordenadoras de ela. Espero que tenha um caminho em frente. Eu não sei se é a zona morta do meu controle, mas é difícil de fazer o personagem andar. Do Genshin é mais fácil. É bem esquisitinho a animação de andar. Mas também quem fica andando. Só detalhes. Eita, tem uns zumbis aqui. O bicho tem uma pedra ali. Eita! Traca-preda. Traca-preda. Cara, tem hora que é muito rápido. Você nem acompanha o teu personagem. Você é louco? Mas estou curtindo esse comecinho aqui, cara. Beleza, o comecinho tem que ser bem feito, né? Para encantar. É. Tá difícil aqui, hein? Eu acho que eu já estou no mapa aberto. Já? Inclusive está dando uma navegadinha aqui, né? Esse jogador deve estar lotado. Eu acho que eu fiz caquinha. Já comecei fazendo caquinha. Igual no Genshin. Pulou lá embaixo. Pulei ali. Eu achei que dá para pular legal, mas não deu não. Não deu não, né? A menina está morrendo, gente. Target acquired. Entendido. 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 Pegue ela e pegue sua memória. Você está no beta ainda? Pode mudar o caminhar na versão final? Não. Com certeza. É que assim, o caminhar é uma coisa bem básica, né? Então, se não mexer até agora, eu não sei como vou mexer, velho. Isso me irrita um pouquinho. É o cursor sempre aparecendo no meio da tela, cara. Um lasqueiro, viu? Hum? Isso me movia? Uh, luz? O que é isso? O cursor aparece para vocês. Não era para estar aparecendo, eu acho. Você me vê? Ei, a Salomini 2.0 aí. Ei, a Salomini 2.0 aí. Ei, a Salomini 2.0 aí. Eles estão acordados? O Supressor parece estar bem. Não precisa se preocupar. É, aqui já tem jogadores. Já? Então, esquece o que eu falei aquela hora. Não, não. Demorou bem menos do que eu pensei. É, né? Se bem que você está na minha frente um bocadinho, né? Salomini adulto. Vou falar aqui com o Zeke. Galera, deixa eu só tentar fazer uma coisinha aqui rapidinho. Essa ponteira está me irritando, mas assim, ela vai continuar aparecendo para mim, mas acho que para vocês ela não vai. Deixa eu ver aqui. Capturar cursor. Como foi isso? Deixa o mouse aparecer. Qual foi o lado? Não, me irrita, velho. Se eu estou jogando o controle, eu não quero o mouse aparecendo. Ah, entendi. Ah, foi escuro. É. Ah, e você está olhando para mim? Não esqueça de pegar ela. Cara, nem fala de Fisk, mano. Eu nem estou lendo os diálogos aqui, mano. Ah, deixa eu ver aqui. E para cá. Astra Shelter Nurse. True. Natural Aluminium. Ixi, está bem lajadinho em Fisk. Tá? Sério? Sim. O server não está aguentando não. Estou bem não. Estou bem não. Estou bem não. Tower of Fantasy. A gente precisa pular tanto para andar, moça? A gente, você e Zeke, cresceram aqui? Aqui? Aqui não está. Aqui não está não, viu? Aqui não está não, viu? Estranho? Estranho? Não, não havia muitas pessoas. Todos que estavam errando. Será que ele estava usando mais... Errando do que deveria? Não, mas as engasgadas em FPS eu estou notando mesmo. No jogo mesmo está dando, viu? Aqui não está usando duas gírias de memórias só. Ah, Paimon que anda. Mas o meu também está dando essas engasgadinhas. Eu acredito que é culpa, né? Nossa, a voz dela é muito sinistra cara. com medo dessa paimão, paimão de pé ela tem um rabo é verdade auto sprint e manual sprint vou deixar auto sprint esse é o bebe meu irmão disse que está aqui por 50 anos 50 anos? Sim, quando o cataclysmus tomou lugar e uma explosão de Omnium destruiu uma explosão que estava patrolando perto de você Deve ter muita gente logando agora e tal, mas assinaliza aí talvez umas coisinhas E a gente não sabe ainda se o server está aqui no BR, você não achou nada que mostra o ping né Ah, não tenho certeza, mas está mostrando 9 ali, não sei se é o ping aqui Mas não, 9ms eu acho quase que impossível Agora estou vendo seu FPS dando uma queda doida caindo de 60 para 48 direto Como é que você sabe que ele está caindo de 60 para 48 direto? Não, mas eu coloquei para mostrar o FPS Ah, colocou? Ah, e agora que a gente vai criar o nosso char É É Tá bom então, vamos lá Dá para fazer isso na tela de nicho lá, mas se eu não te fizer isso aí você vai ver Ah, aqui nós temos os presets, vamos ver os presets Temos essa mocinha aqui, tem essa mocinha aqui, cabeça muito pequena ficou estranho Tem essa aqui que também é estilo Idle Tem essa aqui estilo Punishing Great Heaven Tem essa aqui que sei lá o que que é, isso aqui é no preset luck Ok, e aí Ok, você pode salvar os presets, você também pode ver os presets de outros players lá, se você falar em popular Popular, ah tá Tá Isso aqui tá parecendo uma silly Data imported successful É, pior que é igualzinho a silly mesmo Né Tem aqui uma quadra de rádio seu inimigo Mr. Wanderers Não importando os rolezinhos É sinistro É, eu gosto de sinistro mas não Tem outra silly ali Tem outra silly ali Não, 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 vamos criar a minha Acho que eu já vi qual que eu vou criar Vou criar naquela ficha do paraguai ali Ficha do paraguai É Não sei porque eu lembrei da ficha Mas não tem tanto a ver assim Beleza, show Tá bonito É só isso, né Só clicando incompleto ali Tá, deixa eu só ver uma coisa aqui E E O shape não muda mais, né Tá tudo certo A cabeça, deixa eu ver aqui se tá legal Sei lá, eu tô achando a cabeça meio Pequena tem hora Mas O que tá me incomodando na verdade É esse torso aqui do personagem Nos outros tamanhos ele não é tão estranho Aqui tipo tamanho médio ele até que tá ok Mas no tamanho 3 ele tá muito fino, cara Aí a cabeça, sei lá Ela não encaixa muito bem, sabe É coisa minha isso aí É Coisa de designer É Isso me incomodou um pouco Seria legal essa dessas pra regular o corpo também, sabe Tipo Sei lá Fazer mais modificação Fazer um char gordinho Vamos supor É 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 Ok Ok Beleza Só não entendi uma coisa Por que o nosso char tem que mudar a aparência? Eles me explicam? Parece que tipo assim, aqueles gêmeos que você escolhe no começo Eles meio que não é o personagem que você vai jogar no mundo mesmo É só um guia, um negócio assim Entendi Você pode realmente segurar Deixa pra mim Eu acho que ela gosta de você Cara, essa paimão andando é bizarro É bizarro, mano É uma paimão, né? Ela corre então, ela corre Ela sai correndo lá Piu, 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 piu os passinhos dela Pessoal, Shirley Nós gastamos acho que uns 15 minutos ou mais aqui na criação Na criação Mas é da hora a criação disso Só que assim, eu ainda fui meio rápido Porque eu tô na live Mas se fosse pra criar o meu personagem mesmo Ah bicho, aí ia demorar muito mais O designer que me refiro é não uma específica Ah tá Beleza, vamos falar com esse negócio aí A animação de corrida eu gostei muito, cara De andar Oxi Eu tô voando, gente Ah, tem tipo um dronezinho Ele vai te dar um passeio aí Eu tô indo pra água, eu vou afundar Não vai não Confia nos drones Como que eu faço pra ele subir? Ah, ele tá indo sozinho Ah, ele vai sozinho E eu controlando que nem idiota aqui Só controla a câmera Ele só tá dando um rolismo E aí tá mostrando os coletáveis do jogo no caso, né? É isso Coletando rock Coletando rock Não me diga Não me diga Não me diga Eu upei de nível só por andar de drone Da hora Ah é? Tá chique Vamos ver como é que tá meus FPS O que acontece Plant research Plant research Resort Isso me dá uma vez, cara Tem um maluco ali em cima da caixa Não importa o jogo, sempre tem umas crianças pulando e piscando, entendeu? Bom trabalho, tudo se relacionado com Alfred De qualquer forma, é tudo graças a sua Cara, eu não estou tancando essa paimão em pé, mano, é bizarro e a voz dela é muito estranha, velho A China era pior, né? É? Mas era assim, robotizada também, ou não? Sim, sim Essa é a Mia A Mia Eu vou te levar a casa, Fenny Opa, o peito é para nível 4, gente. Não fiz nada até agora Fenny Oh, esse caindo ali Como é que é? Ele caindo ali no barranco e voltando Típico, né? Não fiz dessa não, Sergio, né? Ah, sobre o rio de espaço, é o melhor que meu irmão não descobre, ok? Uma coisa que eu achei bacana, apesar de eu criticar o caminhar do personagem Parece que ele tem mais transição de movimento entre caminhar e andar Quer dizer, caminhar e correr Então, essa é a nossa rio de espaço Hum, eu não sei... A bexiga Dick Achei que meu personagem tinha travado, cara É uma coisa que eu não vi lá, não dá para mudar a voz do personagem, né? Não dá Não dá Mas eu acho que ele não fala muito na mesa Só dá uns gemidinhos, né? Enquanto você está brigando Eita A palominha do game Entendi A palominha do game 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 Não é tão comida de emergência A palominha do game A palominha do game O jogo está ensinando o que eu posso fazer Bater É Weapon charge Não dá para mudar A palominha do game O jogo Você vai fazer eu usar o mouse mesmo? ele joga para o ar cara lembrou de makecrime mano ainda dá para você continuar combando no ar basicamente tem vários tipos de cômodos, tem um cômodo no ar upgrade select all upgrade caramba foi para nível 5 o negócio eita pera que eu tomei um tiro ai eu tomei um tiro a animação ta legal ok onde estão os monstros? essa é a torre da fantasia sim minha já fez mais que a paimon mas vamos lá vai eu fiquei muito triste pela paimon quando ela achou algum desacorda alumínio lá e ela fica tentando reanimar a alumínio da modosinha dela aquela hora vamos lá vamos lá ali você vê que a paimon está desesperada ela falou mano deu muito ruim já era mano é a pessoa que você está procurando apenas fora da casa? não é muito mais vamos lá vamos lá olha veja aquele grande boulder lá o outro lado do rio azul sim eu vejo mas parece que o Zeke disse que é a entrada para uma localidade das antigas federais eles tem um sistema de soleocrim eu quero saber do gacha bruno player eu quero rodar no gacha eu já estou acabando com a vida selvagem aqui eita vamos lá para frente matou o Cleo você viu Cleo? você matou o bicho e já foi o drop para o seu inventário cara isso falta no Genshin mano você não precisa ficar apertando para pegar as coisas porque é um bagulho chato mano sim o que é isso? é uma longa forma para chegar abaixo desse clifo então como é um corte? não se preocupe mas olha o detalhe a cor frescura é minha mano eu prometo eita nós temos uns uns cogumelos aqui ó não sei se você reparou ali no canto foi? esses cogumelos aí eles batem é eu estou vendo aqui mano fala ali você tem as armas que você está equipado né? aham em volta da arma tem uma barrinha que ela vai enchendo quando ela enche fica piscando ali aham aí quando ela está cheia você pode apertar o botão para trocar de arma e usar o discharger que ela é tipo o especial da arma você sabe como nadar, certo? como é uma corrida? a primeira vez para o outro lado ganha ok eu estou contando 3 1 mano a menina está eu acho que eu fiz um negócio errado eu tenho que deslizar igual ela fez mas como que eu faço isso? eu acho que ainda não tem isso aí então? voltei ela mostrou ali teoricamente era para ter né? ah eu comi low ah aprendi como é que faz a troca da arma é eu fiz o charge ah eu tenho duas oh eu gostei disso aqui oh o agra mod 1 ele está com duas armas aqui quase está com essa tag dupla aí e eu vou ter um espadinho pior que eu acho que a menina ensinou o comando e eu não prestei atenção cara acabei de pegar um bicho ali eu acho que a menina não prestei atenção desse comando corre oh 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 well zeke's busy so here i am stay here and don't cause any trouble ok? don't worry you know me I hmm I may have a way to get this machine surely you're not suggesting you want to know what's inside too don't you? if we get this deconstru... Usa o jetpack para voar por terrenos difíceis. Dê-la uma olhada. Peguei o jetpack e peguei. Ah, está RT. Legal. Exploration Mode e Guide Mode. E aí? Vai no Exploration? Eu coloquei no Guide. Vai no Guide? No Guide aparece o caminho que você tem que ir. Ah, entendi. Eu achei que ia ser modo de jogo mesmo, que é a dica. No Exploration você tem que ir fazendo tudo na raça, né? Ué, tem um baú ali, velho. Tem, tem. Não, não tem que ir fazendo tudo na raça. Não tem que ir fazendo tudo na raça, né? Não tem que ir fazendo tudo na raça. Não tem que ir, velho. Eu sei que eu tenho que ir com a raça. Não tem que ir com a raça. Eita, meu amigo. A estamina já tá no Talo Aí gente, já catei o primeiro baú, hein Não fiz igual lá no Genshin, né? Que apareceu o baú na minha frente e eu Não fiz nada com ele Vai que rebate nesse troço Eita, tá difícil, hein Ae, foi Não, devagarzinho vai Sobe um pouco, mas a gente consegue Vê essa planta azul aí? Pega aquele bichinho ali que tá ali andando, aquela bolinha E taca nela Ah O bichinho fica reclamando que cê tá com Que pirosa É o botão de bater que tá Eu não tô conseguindo É o botão de bater É então, mas eu tô apertando ele e não tá indo, cara Puxa Era pra ir, acho que os comandos não estão funcionando bem Não, cara, peraí, vamos ver Aí, bateu o bicho Não, eu bati nele Agora ele tá querendo bater Agora ele tá querendo bater Agora eu não consegui pegar ele Tem que achar outro Ele tá querendo bater Ah, outro baú aqui do lado, velho Tem que achar outro Caramba É, eu tô tentando ainda acertar os comandos aqui no controle Porque tá um pouco complicado Achei uma bola aqui Essas bolinhas aí roxa É o Tiro do gato Ah Isso me interessa Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada lá No gato do jogo E o cogumelão aqui Será que eu faço bem bater nele? Dá pra bater Ele tá dormindo, velho Vou acabar com o som dele Apera aí Apanhando pro malucão Nossa, os bosses aqui de comba Ah, tá pois Esperto não É Sim É É É Tá difícil É Pena que eu errei o golpe Pena que eu errei o golpe Rapaz Vai dar trabalho A batida O cogumelão não tá virando tanto assim não Então, eu não sei se é por causa do controle Ó Ela fica saindo do eixo do bicho Caraca O cogumelo Caraca mano, o bicho é resistente hein Esse cogumelo aí é velho Sorte que ele não tá querendo te bater Né Ele ia também uma surra com o cogumelo desse aí Usa o discharger da outra arma Troca pra ela Ah, legal O golpe aéreo Ele drena a estamina Isso Quando você tá batendo no ar Ele vai drena a estamina Aí, consegui matar o cogumelo Caraca Conseguiu Primeiro o bicho já deu trabalho assim mano Caraca Olha os slime de fogo aqui ó Cara, ele não tá soltando mano Tá atacando É Bizarro Talvez Talvez tem algum outro botão no controle No Malgo é Só clicar né Igual ele bater Pera Aperteu errado aqui Não Não é pra bater no bicho Olha o saco Meu Deus Outra hora eu testo a mecânica da planta Ué Porque esse jeito aqui não dá não Tem tempo ainda pra testar isso Quanto tempo é esse Esse Beto O pessoal tá falando que vão ser 5 dias né Mas Sim Tô ficando na cabeça do cogumelo aqui Acho que isso não é legal não Ficar quieto Ficar quieto Falar nada não Ficar quieto falar nada não tá apertando o teclado e não tá soltando mas não é o F foi só o botão de bater falei não então mas eu tô apertando o botão bater não vai ele só fica e se você clicar com o mouse vai e o mouse foi E aí tá então tá com alguns problemas ainda por suporte de controle não tá muito bem calibrado essa parte não 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 é para bater no bicho moça aí peguei né bati nele ele ele fica meio branco quando você bate e atacar lá na planta ela vai comer eles não 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 pusei o bicho ele gaspiu ele Ah eu acho que tem que ser o azul foi nesse ponto aí dá um tiro se você faz certo tem o azul aí pega o azul não tem parece que ele tem o vídeo Ah parece de novo verdade desaparece de novo eu tinha matado um lembra um Ele é bizarro cara, ele não aceitar o comando no controle Eu também saí, talvez tenha outro botão Cara, pior que eu já apertei tudo quando foi botão aqui Cara, agora eu cuspei o tiro Cada coisa dele é um tiro? Sim Cada 10 dele é um tiro? E aí, Bazaio, tudo bom? Seja bem-vindo aí, meu jovem Estou pesquisando as coisas aqui Isso não quer ser acertado Isso aqui é um Sili? Esse aí é um drone Mas ele me leva para alguma coisa ou é só cenário? Eu acho que é só cenário, mas não tenho certeza Já descobri aí Vamos embora se viu o bicho É um Sili Eu me afastei dele Eu me afastei dele e ele parou Ah, não sabia não Ah, era um Sili Gage Um Sili Gage Sili Gage Ele gosta de dinheiro, por acaso Na verdade, o cara recupera o bichinho Queria tirar alguma coisa? Só estou falando com ele aqui Deu, deu tiro Ah, ele me deu tiro Ah, ele acha que é outro player já Snorlax É, com certeza é outro player Deixa eu ver se eu consigo te adicionar pra isso É... como é que eu faço? Deixa eu ver, tem aí o ID dele, deixa eu tentar Eita, perdi vida Não, não vou cozinhar agora não Bom, cheguei no lugar que era pra chegar Cuidado PK, foi isso Rapaz, eu não sei como é que é o esquema de PVP desse jogo, hein Que palavra, vamos ler Como que tá seu nick mesmo, é Sherwin? Sherwin, isso Sherwin Eu tô tomando fogo Oxe, tem um bicho aqui me tacando fogo, velho Droga Tem que desviar mais fácil Tome, trouxa Vai bater em mim de novo, filha da mãe Será que vai ficar elemental? Eu não sei como é que habilita aqui Onde é que você tá no mapa? É sério que você conseguiu cair ali? Rob é isso Aí, onde você desbloqueia a primeira estátua Ah, aqui é tipo a estátua do Sete? Ah O Scrapper Ei, eu sou uma amiga da Shirley, ela me enviou para ter ajuda É o Claptrap bonzinho? Eita O que você tá fazendo? Eita Oh, que louco Caraca, velho O lugar é grandinho É que não é que você tá atua chegando É Bacaninha, não sei se depois expande mais Pois eu vou ter mais mapas Gol, Genshi Da hora Ah, que legal Fica um hologramazinho aqui, ó Ah, eu pensei que ia ter caixa escondida ali atrás Oh, tem um bagulho ali, velho Não sei o que lá Ah, e aí? O que é isso? Perfeitar o Cipher, Forcer o Cipher Cara, isso aí eu não tinha visto alguma coisa subir, eu não lembro o que que é, mas é tipo um negócio para você pegar uns recursos aí Ah, eu vou tentar esse aqui, se eu tenho Pode usar a chave aí A gente coleta esse chip e pega os itens, né? Ah Ah, peguei o Weapon Battery Matrix Pack 2 Ah, opa Poster Framing Legal Nice Cara, isso já tá bem bacana Sabe assim, de primeira instância assim de verificar o jogo Que é aquela coisa da exploração, que é uma coisa que eu gosto bastante E sempre curti muito isso no próprio Genshi Então aqui ele tá legal, cara Opa Eu acho que eu posso dar, não sei quanto cheiro, tô com 125, não sei o que ali Deixa eu me dirigir ali pra área que precisa 80 Será que você tá no server certo? Não, foi isso que eu tentei te adicionar, não consegui Cara, eu tô no South America, mano Será que eu tô no server certo? Dá uma olhada lá, velho Dá uma olhada lá, velho Uhum 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 Vai falar que ela vai dar um pulo do Assassin's Creed Oi? So which amers So which amers Uhum 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 Eita que eu não deu um Uhum O bicho vem voando aqui atrás de mim Haha Ah cara estamos chegando lá óbvio eu fiz uns esquemas para não me matar esse é a bosta esse bichinho está parecendo muitos maluquinhos lá do Borderlands ok ah ele tem o dadizinho da baioneta da hora já é tão bom grandão que eu achei que ia dar trabalho já caiu e 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 aliás uma coisa que eu ainda não não sei sobre o jogo ele tem tríade de DPS tanque e healer ou todo mundo faz tudo? e aí tem sim acho que não vai ter tanque mas tem healer e DPS no caso tem arcade aqui ó e 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 o cara deixou da hora mano muito louco beleza bom então vamos tentar lá o gacha né e deixa eu ver aqui eu tenho um tiro eu acho para esse não eu não preciso de 10 para esse eu nem sei como é que eu tô aqui dos tiros cara mas pior que você clica já vai né nem sei se tinha outro banner eita peguei uma uma lancinha aqui e aí é os três estrelas insuficiente toque tá bom obrigado é que vocês podem repetir né mas se quiser voltar a ser outro tá aqui acho que é a entendi aqui ali é com gol de núcleos e aqui é com esse outro núcleo aqui que eu não sei o nome é roxinha esses dois aí o douradinho e roxinha você consegue explorando o mapa explorando o mapa entendi eu tenho uns tiros aqui eu não tenho o suficiente para 10 tiros ainda eu vou juntar mais um pouco e tentar fazer 10 tiros é beleza o que foi isso oi abre o mapa aí para ninguém que você tá dá um instante que eu comecei a falar com o maluco aqui o opa novo follow aí o Eliseu Marinho tudo bom cara valeu pelo follow vem thank you e como é que você tá meu jovem peguei a espada Favones é o que eu achei da hora deixa eu ver aqui o mapa depois faz o teste aí bate na grama para você ver a minha corte o sério sim a gente tá não vendo se eu tô no eu tô te achando estranho né engraçado que eu vi outro player né cara e falou para bater na grama e aí e aí e aí e aí eu tô capinando velho e aí e aí e aí use Black Nucleus e aí e aí e aí ele vai fazer eu dar um tiro mesmo vou mas mancada em eu pensei se pode dar é tipo um mochileiro ah tá você vai ganhar os tiros e não tem que fazer eu peguei a mesma espada que eu tinha antes eu não gostei e aí tem uma parada de refinado refinado é imaginei mesmo para poder weapon or house melhorar e upgrade Ok Tá cadê essa aqui né achei você achou achei e aí e aí o o o Eu só não tô achando, ah, peraí, acho que eu achei aqui, advencimento Sonar amiguinho Hum, não tô sabendo mexer com isso aqui, ainda tô com outra lança zoadinha Eu não lembro onde que é agora, deixa eu ver aqui onde que é Ah, o Elin, prendo, aí best, prendo, Bruno, prendo, cadê ele aqui? Só eu, só eu Aqui, é confirm, ADD Deixa eu ver se eu consigo fazer a party Aprove Aí, ó, dá pra fazer a party Conseguiu a party? Oh, manda de novo Bem na hora que eu fui mexer ali, ele saiu do Accepted in invitation, ok Foi? Que jeito, vamos lá Tá, eu consegui Cara, os menus eu tô achando um pouquinho confuso, mas eu acho que é questão de acostumar Não que seja extremamente estranho e tal Eu, pra falar real, eu não gostei desse menu da party Eu achei ele muito poluído Comparado com o do Genshi O jogo, ele é tão minimalista com tudo E nesse menu, os caras, até caro, velho Realmente, não achei legal Dá pra dar uma minimizada nele aqui, deixa eu ver Deixa eu ver o que Não, se eu clicar nele Ah, é, dá pra minimizar ele Mas como que ele clica? Aperta out? Você vai ali, ó Tem dois botões ali do lado, ó Um deles é da party, o que tem a bandeirinha E o de cima é da missão Você clica no botão da missão, olha Aí ele meio que minimiza, você... Ah, tá, mas aí eu não tenho acesso A nenhuma informação da party, né? É, mas ainda assim, sei lá, cara Achei que podia ter sido melhor isso aí Ficou muito grandão, mano O Zanetti Gon, vai sair pra PS4, será? Cara, não tenho ideia, mano Agora você me pegou, bicho Você sabe alguma coisa, Manitão? Cara, eu acho que tem uma possibilidade ainda Ninguém falou nada ainda sobre isso, mas quem sabe, né? Ah, dá certo pra você também, quando eu faço? Não apareceu pra mim, deixa eu ver se eu... Ih, bati no bicho, não era pra bater Aí, peguei Vai, tá calando aqui no ponto, mano Aí Agora sim, ó Deu certo? Aí, deu certo Opa, mais um negocinho, ó Nice Beleza Um bicho rolando ali Volta aqui, bicho Eu quero tacar você no negócio ali pra ganhar mais forte Oh, porco, porco Tem um leitão ali, velho Pega Mata Oh, mano Porquinho aqui, não caiu hit não, velho Porquinho é mais forte É forte, hein Será que tem um rei porco também, igual no Genshin Rei porco Vamos lá Oh, achei outro cílio, ó Vamos seguir ele pra ver onde ele vai Esses barrilzinhos aqui também dá pra pegar pra tacar na cabeça do bicho Cadê ele? Eu quero ir pra ponte Esse negócio também não consegui quebrar Facebook Não? Eu também queria saber como é que usa a prancha Não descobri A gente vai ter que ver depois como é que faz esse esquema aí Então o esquema aí tem que sempre escoltar esse cílio pra esse maluco aqui, né É, acho que é Aí Ibama tá vendo vocês baterem nesse leitão pra conseguir É beta fechado? Foi isso? Cara, falaram que é close de beta Mas eu acho que dá pra você tentar ainda, viu, mano É, tem que baixar o jogo Quer ver? Eu vou até pegar o link aqui no Discord, cara E passar pra vocês Rapidão Cadê aqui? É, pra você conseguir registrar no beta Você tem que baixar o jogo, mano Não tem outro jeito, infelizmente Aí, ou baixa no celular Ou baixa no... Cara, eu tô achando que esse jogo é meio pesadinho, viu, mano Eu tô mexendo no Discord aqui O Discord tá todo... Engatinhando, cara O que? Uhum Onde estão todos os batistas? Então, aí você pega, baixa lá E... E aí, na hora que você for Depois que você instalar Você coloca lá os dados pra participar do beta Vamos ver, eu tô seguindo aqui, tá A missão Uhum Se eu não tem direito Parece que ele não tem estamina de correr, cara Não, de correr não Só de escalar e de bater no ar Quando você tá voando também tem estamina Uhum Ó, baú, baú, gente Baú Ih Uma coisa que eu fiquei pensando aqui É... Esses Dorbys Que às vezes vem ali Eles são pro Gatcha, né Conforme você vai explorando Mas depois que eu terminar de explorar Ah, não vou conseguir de nenhum outro jeito Ah, o Dandelion Parece que eles respawnam, mano Respawnam, ah, tá Então, aí Eu tô vendo um drone ali, viu Olha, que da hora Vem uns bichos aqui, ó Vem uns lumes da vida Tá, ok Tô colhendo uns muxilum Ah, tá Tem um bagulho brilhando ali Bate neles que deve dar alguma coisa É, mas esse aqui eu acho que vou precisar de alguma coisa pra quebrar esse aqui Ah, esse daí tem que usar um outro item, velho Que você não tem aí Ah, tá É tipo um lança-míssel que você tem que usar Que eles podem ver Hum, entendi Como ele tá fechado ainda Ô, Hasbro, o que então, cara Assim, o beta meio que é fechado Ele tá com um número limitado de jogadores Pra participar Mas eles não divulgaram qual é a limitação Então, se você puder Baixa o jogo aí nesse link que eu te mandei Tenta criar a conta E vê lá, mano Se você consegue participar, cara Tá pegando uns muxirons Muxirum Aham Enterholt Tá falando keep out Então, pra que que eu vou entrar aqui, velho Keep out e enter now Não, não Não era pra entrar ali, não Não, não Cadê os bichos Cadê os bichos Vou bater neles com isso Não tem brotou do nada ali, velho Só que é vista, será? Será que tem alguma coisa? Top in Map, é Ah Space Lift Van Smith Ah, tá Tá falando Acho que é ponto de Tele-off Olha que da hora, mano Fala se não é alumínio Essa bexiga aí, velho É alumínio escritinho Não sei pra onde você foi Fui lá pro meio do mapa Tá baixando aqui Mas já está muito tarde pra mim Amanhã Toma uma olhada Pô, Cássio Tenta pelo menos criar a conta hoje Pra tentar garantir, mano Peguei uns Letus aqui Tem fruta quebrou Tomei, Toma Eu achei essa parada De ter que baixar o jogo Opa, opa Eu também achei bem idiota Achou alguma coisa Achei pra quebrar a parede aqui Só que a parede não quer quebrar Acho que vai precisar de um Neon e Missile também É Ou uma alarma Tipo martelo Pode ser Pode ser É isso Eu não gostei Podia dar pra quebrar Com qualquer arma Mas deve fazer parte De alguma mecânica específica Vem aqui Vai ir pra Meryl Oh, não molhei o pé Ah É legal que Mesmo a gente estando com o personagem trocado Ele aparece o char que a gente criou Na ceninha Você descobriu como é que usa o jet ski? Não Opa, tá ensinando eu a pescar Ah, vou fazer comidinha agora Vai lá pegar o peixe Peguei Vou fazer peixe cozido, gente É Ele tem hora que ele não funciona O cursor, sabe Assim, com o T-Controle Você precisa usar o mouse, cara Você é chato, hein Oi? Você é chato, mas eu espero que eles dão ruim É Normalmente, se eles quiserem fazer um porto pra console Tá chovendo, gameplay Tá Upei, ó Eita, nível 9, já Uau Aquele peixe é tão gostoso Você precisa de tanta coisa pra falar que a minha comida tá gostosa Meu Deus Quer comer? Eu gostaria de comer Os corpos de água são realmente péssaros, então fique muito, muito cuidado Eu gostaria de comer Acabei de comer Vamos lá Vamos lá Nós fizemos Nós fizemos Olha Ele está chegando agora de início, e ele parece ter muita mecânica assim para você explorando, sabe? Tem que ver só se ele vai entrar naquela mesma do Genshin, né cara? Que é chegar num ponto onde fica chato, né? Fica aquela mesmice e tal. Eu estou desculpando. Tem PVP também, né? Então, vai ter PVP aqui. Tem dungeon, né? Parece que ele tem dungeon nesse jogo aqui. É, mano, eu não sei como é que desliza nesse troço, cara. Devia ter prestado mais atenção no tutorial. Seu personagem corre sem gastar estamina. Estamos chegando na base do Psycho aqui? Que que? Estra xelta. Pois. Seu personagem correto. Devia ter prestado. Ah, deu nada? Um, Zeke? Eu sei, eu sei. Eu deveria ter atuado corretamente e fazer ele louco. Vamos desculpar a ele depois que o fogo descanso. Tem um gato. Cara, deixa eu ver uma coisa aqui, Bruno Play. Calma aí que eu acho que nós estamos fazendo um pequeno equívoco. Ah, não, não. Esquece. É, eu confundi com outra coisa aqui. Vamos lá. Deixa eu falar com essa doidinha aqui. Ter modo PVP dá uma coisa a mais. Fora isso, não deve fugir do padrão Genshin. Certo. Não sei se o som é do negócio. Se você está bem bugado, mas está um som como se eu estivesse cozinhando, sabe? Uma coisa meio martelando, movendo, sei lá. Zeke, eu... É a panela que está aí perto. Mas o som está do lado do personagem, não sai dele. Eu... Eu quero se tornar um... Eu não estou com medo. Eu... Tem tantas coisas que você não sabe ainda. O mundo não está parado, nem mesmo... Então eu... Eu vou voltar novamente. E aí, eu vou voltar novamente. O que foi isso? Olha lá. O que aconteceu? O que aconteceu? Essa parte que está fazendo aí, pelo que eu estou vendo, ela é solo mesmo Mas legal que a transição é bem suave entre solo e coisa, não fica tipo, prosseguiça deve parar, deve sair da parte Não, ele já joga lá, você se vira Deve ser tipo uma missão que só dá para fazer solo, mas por ação no mundo, essas paradas, ele dá para fazer multi-permas Para de falar com a mulher aí, ô Caramba O que você está falando com a mulher? Você está botando o botão de bater? Eu estou tentando bater nos bichos, mas toda hora ela tenta falar com a mina É, pode, ah não, eu ia falar errado, eu ia perguntar se só podia trocar de arma Não, não É, depois de um certo tempo, quando a barrinha enchia, mas não, dá para trocar de boa Consegui trocar qualquer hora Mas quando você enche a barrinha, você já troca o dano especial da água Ah, que força sair da PT para fazer quest solo, né? Eu não sei se eu saí da PT do gameplay, eu saí aí ou não? Ainda estou Não, ainda estou aí não Só que o mapa não está aparecendo você para mim aqui, porque... Entendi, porque eu estou em uma outra instância, né? 29 metros Mano, a musiquinha está muito Power Ranger, velho Então, vamos ver as ações do meu bebê Estão fugindo! Pegue a ponte! Hora de morfar Hora de morfar É, fugiu, né? O arregão safado Eita Eita Hum Ah, habilitei a outra arma O arco Ah, que birosca, viu? Esse troço travado Não vai gostar do arco, será? É, não gostei Mas pode bater igual no game Ah, tá Nossa, bem parecido para um do game Sim Tem skill também Se você chegar mais perto é mais fácil de acertar É Pode bombar no ar, tem vários combos Se você dá um dash e bater, ele dá um ataque diferente Ah é? Eita Isso Olha o carregado dele, é legal A defesa de Bethlehem está saída, mas uma boa É, sei lá, eu achei a mecânica do arco um pouco estranha A barra da fronteira está abaixo Não, é assim, só para confirmar, porque eu estou jogando no controle, então as impressões que eu estou tendo aqui tudo é... Eita, perola! Ah, tem o Kralos, oi Oh! Um outro tipo de arma do mecânico Torreta? É, torreta Pera aí, pera aí, eu já vou falar do arco, deixa eu pegar a torreta aqui Torreta, pera aí Punish all evil Number 2.0, tipo isso Então, uma coisa que me incomodou aqui no No controle É que, tipo, ele está usando o botão de ataque para atirar, não é igual no Genshi que ele converte o botão Para você poder mirar, sabe? Nessa aqui também é que está acontecendo isso, eu estou tendo que mudar toda a configuração aqui Isso não está bem trabalhado No controle No controle, no teclado, no mouse e está de boa Não estou entendendo muito bem como assim Tipo, o Genshi, quando você vai mirar Você usa, no caso do controle, o LT, RT, né? Aqui eu miro com LT, mas eu só ataco com B, aí eu não consigo configurar a mira, entendeu? A posição do alvo Fica meio estranha O alumínio paraguas também está batendo E ela apanhou ali, hein? Deixa eu ver se eu consigo Eu vou confirmar, tá? Agora Só para ter certeza aqui, mano Tá, estou com o arco, né? Ó Estou segurando Beleza Calma aí Ele faz uma ação É É, realmente Ele dá esse problema Então, assim Espero que dê para configurar isso, né? Porque daí o que acontece? Ó Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês Pelo controle aqui Tá Deve estar mostrando aí Cara, como está dropando FPS a live, mano? Está bizarro, velho Parece que ela está acontecendo toda em slow motion, mano É Tipo, você mira aqui, né? Com o RT No Genshin Eu consigo atirar com o RT E controlar a mira Aqui no analógico direito Aqui não dá para fazer isso Eu aperto o RT, ó Ele não está disparando Ele usa isso aqui Então, tipo Eu tenho que mirar no alvo E atirar, sabe? Então eu tiro o dedo do coisa Então perde um pouco da dinâmica Entendi O comando não funciona bem, cara Mas se der para configurar isso no futuro Vai estar bacana Tipo, já liberou para o público Ou ainda é beta? Ainda é beta Sabe o que eu gostei? Não sei se você percebeu Quando você puxa o arco E dá aquele carregado Aparece uma barrinha bem embaixo Assim da flash, você viu? Não, desculpa Fala de novo Quando você puxa o arco Para dar aquele carregado Aparece uma barrinha bem embaixo Ali, mostrando os níveis de carregado Ah, tá Deixa eu ver Achei bem legalzinho Ah, tá Embaixo do arco ali, né? Uhum É, legal, legal Um hologramazinho Da hora Deixa eu saber quando já está no nível máximo Eita, estou com um jetpack ali Make sense Eita, pelo Caraca, velho Pô, mano Isso aqui, pelo menos Dá a entender Que pode ter uns eventos Bem dinâmicos no jogo, cara Só que mirar no controle Ele está um inferno, mano Aí, ó Derrubei Beautiful Beautiful I'll check to make sure none flipped away Ring of echoes Make sense O jogo não detecta meu mouse Quando eu saio do ESC Mas no ESC Ele é normal Caraca, que estranho, cara Muito esquisito, bicho Tá mancando? Ixi Olha o maluco virando O O Beny lá do Batman Ah, esse mazucarista é super parável Eita Caraca Que agonia esse grito dele, mano Gente, melhorou um pouco aí a live pra vocês A minha até que está de boa, mano Não vi tanto problema Ai, tá despicando Se você der o dodge perfeito Você tem o slowzinho, né? Uhum Tipo um Honkai Meu Deus do céu Ai, que raiva desse negócio Ah, tá Ele pede uma troca de arma É, se você faz isso de troca Ele já dá o especial Eita, ele pegou uma marreta Nossa, mano Tomei uma piaba ali, velho Falei que o bicho te combava Aonde? Maté? Maté Morre Ela tá mandando chegar aqui, né? Peraí Como é Shirley holding up? Ela overloadou a sua suppressor para criar a shield Mas isso expôs-a a excessivas Nós estabilizamos a sua condição com algumas medicamentos Mas nós não podemos dizer para certeza se ela está no clear Será que eu consigo juntar os 10 tiros antes da gente encerrar? Oh, boa surpresa Pior que eu não sei, né? Deixa eu dar uma olhada ali, quantos tiros eu tenho O ESC aqui, Special Order Ah, eu já posso dar 10 tiros Vamos lá? Vamos lá? Eita, João É agora, hein? Não, pode dar 10 tiros Viu? É... Deixa eu ver se é um more info Eita, peraí Nossa, mano Essa aqui é pouca apelativa, né, velho? Ó, nesse banner aqui tem a mina da coluna, hein? Essa aí, eu gostei Tem um foiçudo aqui, ó Ela tem um rabo, e ela usa chacrã, né? Order Story Tá, não tem nada Bom, vamos lá então, gente Dá os 10 tiros, hein? Eita, velho Tô baixando aqui Ah, eu acho também, mano Aí sim, cara Rihanna de lag Vamos lá, vamos lá, gente 10 tiros, vamos ver, vamos ver Que venha a mina da coluna, velho Amarrei tudo Eu não podia achar, não É, tem um graxado Com Battery De novo, a Combat Blade Esse é os itens azulzinhos, né? Opa, não Firecore Olha que core Ih, pelo jeito, meus tiros foi ruim, hein? Sério? Caramba, até agora, nada, cara Ó, de novo, Combat Blade Dozer Mano, não veio um personagem, velho Ah, sério isso, ô joguinho? Vai dar mais dois tiros Fala que vai vir Ah, aqui, aqui que já fala Então, pelo jeito, deu ruim Pelo menos essa arma aqui vai tá no talo, cara Opa, eita Veio, será? Ou eu tô enganado? Ai, meu Deus Tipocou tanto pra vir esse troço Aff É, acabou o meu negócio O que foi se não tem sorte no Tower Cara Que droga, mano E se você for ver uma coisa Mas ele não garante É... Em dez tiros? Achei que ele garantia alguma coisa da hora Com os dez tiros Mas, pelo visto, não Então, ele garantia SR com dez tiros, não é isso? Mas, pelo que eu vi, eu não peguei nada com SR Não, esse outro aqui parece que sim, ó Não, esse outro aqui parece que sim, ó SR, SSR com dez orders Garante oitenta orders SSR é o dourado, que seria o cinco estrelas E SR é o roxinho Eu não entendi por que você não pegou nenhum roxinho, né? Estranho, mas então, mas foi no banner do roxo, entendeu? Esse aqui parece que ele é diferente Ah, será que... Desse banner Ah, será que... Ah, tá, ele pode ser diferente E esse Gold Nucleus da onde que farma, cara? Que eu até agora não entendi, mano Ele acha no mapa também, igual esse aí Só que é mais dificilzinho de achar Hum... Que triste Não quer um personagenzinho ali no meio e tal, mas Ó, peguei um... Tiro Peguei um tiro Peguei um tiro Mas eu vou guardar ele, então Vou tentar Ver aí pro final do... Do coisa Do... O negócio é ver se eu consigo juntar uns dez tiros pra... Pra fazer o... O esquema lá e tentar ver se vem alguma coisa interessante Ok, essa aqui dá pra dar o upgrade Cadê a outra espadinha, ó... Cadê a outra espadinha, ó... Ah, aqui dá uns preset, ó... É sim, dá pra você botar três preset, né? Uhum, isso é legal Não tem materiais para a espada Ok Do lado esquerdo no ban... Ah, tá A cor do final do túnel Que dita... Ah, é no final do túnel, então? Entendi, entendi Que dó, cara Fiquei triste, mano Acho que só não vou baixar esse Porque eu já não consigo jogar a game A gente imagina um novo Cara, mas, ó... Relaxa, Shilla Aqui tá em beta ainda, cara Então... Tipo... Tá tranquilo, velho É... Qualquer coisa Espera o jogo... O jogo lançar e tal Aí você vê Mas, você tinha me falado Mais ou menos Como funcionava o Pit Nesse jogo aqui Ele é um pouco mais tranquilo Que o do Genshi, né? Uhum, sim No caso do Genshi É 180... É 160... Não... 180 tiros, né? Que você precisa Pra garantir O 5 estrelas aqui É só os 80, né? Isso, tipo... E mesmo se você pegar um antes Parece que ele não resete o seu Pit Ele continua contando E quando você chegar lá Você vai pegar outro Hum, legal Mas, eu tô um pouco perdido Aqui Você tem que subir Não, é pra bater no bicho, moço Soltamérica, né? Sim, ô Cassio Soltamérica Isso Soltam... Ah, 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 ah Eu errei? Sério? Jesus Não É, eu matei o bicho Matou Ah, eu perguntei aqui Deixa eu tentar Vai, deu certo Opa E aí, quem é? Hum Será que é a mesma planta? Não, tem que ser Ela só comeu Só comeu Puta perdida Olha o porco Pega o porco Mato Opa, tem um orb aqui, ó Cadê? Eu não tô vendo ele Ah, ele tá em cima da árvore Ah, tá Calma aí, calma aí Onde é que ele tá? Ah, ele tá nessa árvore, né? Pega o porco Pega o porco Conseguiu? Não sei Eu fui teleportado não sei pra onde aqui, mano O que aconteceu? What the fuck, velho? Oxi Oi, onde é que você prepara? Oi? Oxi, tu parou longe pra caramba, velho Eu não entendi O que aconteceu comigo, velho? Eu acho que deu algum bug muito feio, velho Mano, não Olha, eu vou falar pra você Bugar é comigo mesmo Deus livre Cara, uma coisa que eu tô achando um pouco estranha nesse jogo É que ele Eu acho que ele não tá muito bem otimizado Sim Tipo Sabe, ó Ele não tá batendo 60 FPS nem a pau, cara E você viu que eu tirei bastante coisa da configuração gráfica dele É um pouco estranho, sabe? Assim, porque não era pra isso acontecer O Genshi, ele é bem otimizado, mano Vê esse Rift Ah, por enquanto eu vou relevar Porque tá no beta, né? O servidor acabou de abrir É, sim, sim Eu espero que eles façam algumas melhorias nessa área Eu tinha um bagulho de acampamento aqui Tem um outro treco ali em cima Ou seja, a gente vai cortar de um outro pra cá É, eu já vou aí Deixa eu só investigar aqui esse troço Uma coisa que os bichos daí podem ser fortes, velho É, eu tô notando Eu prestei atenção nisso Você presta atenção que os bichos estão lá e eu vinte Nossa, nossa Até a hora quando tomar choque ela fica, tipo, se perneando lá Tadinho Caraca, o arco é até que pelãozinho Tá, o ultimate da arma só é aplicada quando eu troco de arma, né? Isso, quando você usa o Starter, né? Tem que encher a barrinha e tal, trocar Entendi Hum, um Z-Cryptor aqui, deixa eu ver se eu tenho Uma próxima vez que eu achar Eu vou tentar fazer no Force Porque acho que é manual o esquema Ah, é? Hum, hum Tem uma bolinha de tiro aqui Aô, essa TT E aí, Knight, tudo bom, cara? Seja bem-vindo aí, mano Cara, eu fui parar lá na PQP, mano Cuidado, hein, gente Quando vocês forem pegar os negócios, viu? Às vezes pode não ser tão de boas Como você pensa Cara, baú tem tipo um do lado do outro aqui, mano Tá um negócio louco, velho Tem um mod Nice surprise Nice surprise Nice surprise Mostrei Benjis Cara, deixa eu voltar lá pra onde o Burnplay tá Mano, onde eu fui parar, velho? Eu vi, mano Mano, eu tô muito longe, velho Que bizarro Teleportar ali Eu teleporto pra lá também Face, Rift e Shelter, né? Ó Ela está fora de perigo Por agora Mas ainda não... Ela pode ser tratada? Eu ouvi vocês Zeke Ele vai para ver o frio E a Paimon não fica do lado Eu não tinha no saco o tempo todo Rapaz, morreu Deixe-me Desculpa Ok Ok Tá Esse search aqui eu ainda não entendi muito bem o que é A gente clica lá Faz o search e ele some Eu também não entendi não Será que ele enfeite? Não Não é nada É pra cozinhar uma comida Específica Ou não Nessa parte aqui Você sabe? Eu não sei Deixa eu descobrir Ah, eu fiz a comida Não, era só pra falar com o maluco Talvez eu já tenha feito a comida antes Aí ele considerou Levar a comida pra mostrar Que tá doente lá Acorda, maluco Que tá doente É pra dar três dodges Oxi Ah, cadê a praga da menina Gente Nossa, o bagulho trocou pra primeira pessoa Do nada, cara Tem até uma tontura aqui Não tem Erre, tem não Tem não Ah, mas onde é que essa doida tá indo E a paimãozinha lá desapareceu Caramba, uma menina doente Ela andou pra caramba Olha, tem um bichinho elétrico ali Caraca, a menina doente é uma maratonista Não, mano, como assim? Vamos embora Olha lá Olha lá Esse bicho escapou Toma uma lápada Achei, você também Não tem ainda Vai aqui, né Nossa, ela tá toda lascada Não, cara dela Eu, eu não queria fazer um tratamento médico urgente E você é a enfermeira Você devia saber disso, né Você tá ok? Eu, o que eu vou fazer? Isso Ah, não, mano Eu juro que eu pensei que ela ia cair no penhasco Eu ia falar, mano, não, não é possível Minha tonta, viu Eu tô desculpa, Zeke Isso foi toda a minha culpa Não, não foi a culpa O braço na tonda que resolveu usar ele Aí, ó Por falta de a gente não andar Eu, o Coldz forneceu pra gente E aí, Coldz, seja bem-vindo, cara Nós não fizemos um check-up sobre ela As condições não estão estabilizadas E pode ser... Acho que eu percebi o Chachell's bedr Boa noite, gente Boa noite, seu Coldz Tudo tranquilo? Boa noite, pois Darkman-senpai Tudo bem? Seja muito bem-vindo aí Tranquila Tá testando aí o Tower of Phantoms? Eu já tô perdido É só um beta É um beta ainda Vai ser um beta bem curto que vai ter É Por enquanto, eu acho que ainda tem como ter acesso Dá uma procurada na página oficial lá Que vai ter o link do download Qualquer coisa, eu colo aqui de novo o link O control vai acontecer isso também O Coldz falou ali que o control vai acontecer isso Ah, o control fazia isso Caramba Eu dava ali, eu ia na live e dava uma travada estranha Não vai funcionar o PVP desse jogo, provavelmente vai ter duelinho, vai ter as arenas na PVP Não vai funcionar o PVP desse jogo, provavelmente vai ter duelinho, vai ter as arenas na PVP Você tá perto de mim? Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que ainda não dá Eu não diria tropano Eu não diria tropano Eu não diria tropano, mas tem uma frequência de FPS inconstante Ele tá rodando bem liso Na visualização do OBS aqui também tá susto Mas pra vocês tá engasgado Olá Olá Eu realmente espero que eles possam ajudar vocês Verdade Ela, dependendo de como você olha, fica um pouco confuso Coloca né Ok 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 Jogui tem dado esses 3 twin Deve ser do beta Ah então Pode ser problema do jogo mesmo Eu já tive as vezes esse tipo de problema com alguns outros jogos Mas assim, era as vezes configuração gráfica um pouco exagerada Quando eu dei uma diminuída, melhorou Mas nesse aqui não é o caso Ele está usando bem pouco da minha placa de vídeo E está esquisito Eu ouvi o pessoal me clamando no chat do jogo É né Se o bicho for bravo pronto Mas assim, de primeira contato assim, eu estou curtindo cara Não sei se é questão da novidade, mas está bem legal Pode até ser um dos substitutos do Tera aqui no canal Resolveu os problemas que ele está tendo E ele chegar oficialmente, eu acho que ele vai ir muito forte Puxa, a mina está ficando doida Eita, ela está virando o Honkai Eu vou fazer ela melhor Está vendo o Honkai Olha lá, mano Eita 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 gente, alumínio e Paraguai está contaminado Não, está bem não Está bem não Eita 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 Caraca, então existe meio que uma doença nesse negócio que transforma a pessoa em bicho O que aconteceu É a possibilidade Além de fazer isso que você comentou Você poder explorar o jogo Então assim, eu estou lá muito pela historinha e pela questão da exploração É gostosinho quando você está bem de boa e ficar explorando Aqui você vai ter tudo isso e mais um pouco Aparentemente Não Não, velho, não pode matar alumínio de Paraguai Não Esse é um pipoco, né? Não Ah, o jogo já começou assim, velho Para, mano Já começou Na bad, velho Por favor Eu... 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 Não há tempo, Lenta Você fez as regras Não pode matar alumínio de Paraguai Não pode Ei Ei! Todos saibam! Se um de nós mudarmos, a gente vai ter que colocá-los No mínimo Ali acho que é todo mundo que morreu com essa doença Eu tava vendo até um chão ali em Paraguai Se você estiver fixo para entender a história, é por enquanto sim Se você estiver fixo para entender a história, ah não, com certeza Dá para a irmão do Paraguai aqui também Me proteja ela O que é triste? É Nossa, os caras já botaram uns paradas mó tensas logo no comecinho do jogo A gente queria ver o ping É mano, eu queria que desse para ver o ping Que cara Olha se a gente responde Vai enterrar ela? O que é essa Bacon aí? Uma nova vida? Como o que? Um clone? Um droid? Ou talvez algo como você? Não é que é mais superficial Para encargar o julgamento sobre o que a vida é ou não É hora Deixe-nos ir Zeke, eu espero que você conheça o que você está fazendo Eu vou trazer ela Homem Levar ela embora No mínimo Eu tenho que ir Eu tenho que ir para ela Eu tenho que ir para ela É Você tem que ir para ela Você tem que ir para ela Seque enviou você para ver aquela pessoa, certo? Tem diálogos com escolhas Tem diálogos com escolhas, mas não sei se elas realmente servem para algo Hummm Parece que é parecido com um game Deve mudar muita coisa Terminal, articulante Muita coisa Ok, peguei mais um negócio aqui Ok Weapon Ready House Isso é verdade? Upgrader Não é que eu vou acabar dando upgrade nele, mas... É, não tem Upgrader Não vai dar para dar upgrade nele Deixa eu ver no Helic aqui se eu ainda tenho Não, não é Helic É Special Order Aqui, eu tenho Dá para dar quatro tiros Vamos lá Vamos dar quatro tiros aí Ver se... Vamos ver se tem Se vem alguma coisa Quer dizer, seis no roxo e... Nenhum no dorado Essa luzinha aqui que tem que ficar de outra cor, né? O que é? Rapaz, minha sorte nesse negócio tá ruim, hein? Ixi, acho que não é só a sua não Bateria de arma, tudo que eu queria Quer poupar? Vai vir Kiki, eu confio Vai vir Kiki, eu confio Vai vir Kiki Vai ser eu ficar feliz com Kiki Não é? Aí, outro arco Vai lá, última tentativa, hein? Ver que a espada é seu usuário Caramba, eu to mal nesse troço, hein? Também não vem nada, não é? mas vamos falar que vai esse banner aqui vem alguma coisa que diferente vem né acho que vem vem essa aqui ó e isso aí são os SSL é então não então isso aqui é para vir nesse banner tudo isso aqui olha se eu não veio para mim aí poxa e a mina da coluna também tá nesse banner nossa eu tô pegando o item tipo tir muito baixo velho e ele pelo menos ele tem aquelas porcentagem que a gente não sabe se é verdadeira 3% de chance de pegar os e bicho 0.3 para pegar um S flash black garraça do CL né só drop top tô tristeza velho esse outro aqui esse outro banner tá igual ó o das bolinha cuidada lá porque esse aí ele tem pit né eu acho que o outro não tem pit o outro não tem pit entendi a verdade eu acho que é isso cara eu vou falar o seguinte eu sei que eu falei que eu não ia girar nele mas eu vou dar esse único tiro que eu tenho aqui eu vou dar nele vai que vai que não é bom e agora não foi não não foi não não foi não você não tem 150 do Crystal to build core gold nucleus ah espera aí deixa eu ver isso aqui Então isso aqui compra tiro É o Dark Crystal Dark Crystal Só que o Dark Crystal só vale a pena usar no banner tipo exclusivo Ah tá Num banner que fosse super especial Eu vou usar um aqui Por que né É beta Será que já tem um banner exclusivo Caramba esse troço tá muito ruim com a minha pessoa Arco maravilha Tudo que eu queria Tokens insuficientes Esse bagulho aqui eu não sei o que que é Tem especial ordem left for today Tem esse outro aqui Esse aqui ó Esse aí é o É o especial É 90% 2% Tem que depois verificar os corretos aqui pra gente tentar Eu não consegui nada desse aqui ainda Ok né Falando em gato estou 10x garantir o caso Caramba cara que da hora Mano eu tô triste Tô muito triste Porque Eu tô no garantido lá no geng Sabe tá Eu tô pit 75 Do garantido Cara Pra você ter uma ideia E aí eu escapei a Yelan E agora tipo Eu queria muito a Shinobu Mas eu não quero o Ito E Tipo Não vou soltar tiro lá no Ito Gastar meu garantido Pra pegar a Shinobu Então eu vou ter que esperar Uma hora que ela voltar E torcer pra ela vir num banner Que eu dei tiro Então quem exatamente Ou acontecer algum evento aí Ou pegar ela no mochileiro Sei lá O mochileiro tá enxastado Né Chronicles Unlocked Eu posso ver O teu sofrimento O teu sofrimento O teu sofrimento Eu posso ver O teu sofrimento Cursando O teu sofrimento O teu sofrimento Eu tô vendo aqui Falou que dava pra ver Vídeo ali Tô dando uma olhada Hoje eu entrei Dei um tiro aleatoriamente E peguei ela Pior que foi sorte mesmo Eu nem tinha visto Que tinha mudado Banner Puts Caramba Parabéns Que sorte Mano Eu depois do último vídeo Que eu ouvi Deles explicando A Sheetal Eu curti A mais linda Tô com muita vontade De pegar ela E a primeira Healer Eletro Do jogo E a primeira Mas mortais São púpetos De desejo Eles Açam 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 De grande ajuda Para a gente Para quem cria Conteúdo O Genshin Eu acho Uma tristeza Não ter Galeria de vídeo Os que são Ingame Eu até entendo Que às vezes Tem recursos Que não dá Para ele Carregar na hora Mas daqueles Que estão Pré-renderizado O Genshin Devia ter Galeria Estão Do lado De Por Sit High E A Cri A Cri Que A Tema Polícia Para Rebuildar A Novo Ordo Isso é apenas uma caixa E o resto da humanidade É só voo Os lãs perdidos Você tem sinceramente repensado Quando o Senhor que você chama Arreve Arreve Acabar esse vídeo E lembrando que amanhã Provavelmente eu já posto esse vídeo Lá no YouTube Pra quem não acompanhou desde o começo Vai poder acompanhar lá Eu vou ver Cada sacrifício Com meus próprios olhos Eles vão trazer uma nova ordem E esse mundo É bem longo o vídeo É um filme É então Entrou mais um aqui E você vê todos eles estão registrados aqui Cara gostei Isso aqui já é ótimo Tem a coisa Aqui é um travel log As rewards Mano Tem a Lilia Artificial Návia Não sei se existem todos esses mapas Dentro da Das atualizações do jogo Lá na China Porque Lá na China Ele já foi lançado Já Já dá pra jogar Já dá pra jogar Inclusive eu tenho instalado aqui Entendi Ele tira ele Falando isso Depois de observar o que aconteceu com seus pais Mas agora A Paimon 2.0 está aqui fora Como é que é? Paimon 2.0 está aqui fora Eu tupilei ela que ela caiu no chão Se você precisar de ajuda Se você precisar de ajuda Você pode começar Foi uma das Facilidades segredas construídas por Hykros Ela foi abandonada depois do Cataclysmus Pode falar hein Quem sabe o que está lá Eu vou ir para Hykros E informá-los de tudo A correndo e esbarrando nela Isso que é engraçado Oh meu deus Calma aí É Deixa eu ver uma coisa aqui Estou com um presente aqui Presente? Querido professor Não Calma Olha as recompensas Aonde? Oh caramba Espera aí Rewards Rewards Aqui né Essa é a de login Ah tá Prêmio de login Singuinha Aí tem outra ali embaixo Tá sete dias de login Então eu creio que Pelo menos o jogo vai estar Por aí Durante sete dias Clain Tem os outros rewards ali No level pack também Clain No pass ali também É no pass Tem alguma coisa aqui Essa aqui acho que é beta pass né Acho que é E eu Clean all Aqui não tem nada É Não tem ainda Advanced pass por chest level Ok Tá Chequei tudo aqui Shop Ah Tá aqui é os tiros Gold Identify update card O que seria isso? Identify Aonde? Update card Deixa eu ver Hum Discard Não Eu ia falar que talvez fosse o negócio para mudar a aparência do personagem mas acho que não Acho que é para mudar o nome foi isso Para mudar o nome Tem que gastar para mudar o nome Tem que gastar para mudar o nome Entende Então é isso aí gente A do weapon está do mesmo jeito Não vou ficar mais dando pingueira nessa bodega não Deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui Ah Paimon Estava trombando Estava trombando ela Estava trombando ela Estava trombando ela Estava trombando ela Mas aqui é esquisito Velho Ai que dó Mano Ela cai Ai que dó Velho Olha lá mano Tadinho O brunplay você ficou derrubando a bichinha Maldade Engraçado Engraçado Coitado Tá vendo a maldade no coração do brunplay né Ela tá seguindo, correndo Obteve... Nossa, então eu tô mal pra identificar os caracteres Confundir os caracteres chinês com japonês E olha que eu trabalhei na empresa japonesa Eu tava achando que era japonês Depois falou que era chinês Eu falei, tá bom Mudou já, óbvio, não precisa reabrir o jogo Não, mudou na hora ali Ah, que bom Depois que trocar Ah, o White falou que tem que reiniciar Eu lembro que falaram isso pra mim no Genshin E eu não precisei no dia Eu consegui trocar e foi, cara Mas aqui eu não sei É, aqui não funcionou Então fica pra próxima live aí A gente se escuta em japonês É, você acabou de entrar no madame É, eu percebi Eu já tava pra fechar a live Vamos demorar mais um pouquinho Oi? Eu vou fechar a live então Aí eu vou fechar a live e continuar jogando Vestilibar Rage Eu vi Esse aí é o novo negocinho que você pegou Esqueci o nome disso aí Mas é basicamente uma ferramenta que você usa pra quebrar as coisas Também dá pra usar no combate Nossa, preula, velho Mia, isso pode ser perigoso Não tem que esperar Espera por mim Apermiss Afirmativo Por favor, resta Apermiss Vai jogar o beta ainda? Ou sou quem registrou antes? Não mano, eu acho que o registro ainda tá aberto É Só que pra registrar você tem que baixar, cara Mas tipo, é um registro limitado Então tem que correr lá e baixar o jogo É, essa coisa da mira do jogo eles precisam arrumar Pra poder atirar no RT e não no outro botão O baú importante Como as hyenas chegaram aqui? Cara, esse bichinho é muito Borderlands Ah, droga, droga, droga Ela não soltou, não sabia que dava para pegar as bombas Se eu não fizer uma cagada dessa Mas então, dá para jogar beta ainda Manda o link aí, por favor Tá, cara, eu vou passar rapidão o link aí, mano Só que assim, você tem que baixar o jogo e aí fazer o redito para o beta, viu? Mount Attack É, você tem tipo um robô, não sei Tá, cara, eu vou passar o redito Quero ver Eu vou passar o redito Doan, então eu vou passar o redito Dá pra montar nele pelo que eu entendi, não é? O que? Dá pra montar nesse bicho, não dá? Pelo que eu entendi ou não? Não dá Fiquei nas costas dele Ai, cara O bicho é violento Não dá A barriga desapareceu, a entrada deveria estar lá Eu gostaria que tivesse DG de Exploração aqui Gostaria muito Hoje em dia, tá sendo tão difícil Ter algum jogo com DG de Exploração Que eu já estou até desistindo De esperar isso em algum jogo Ah, e quando tu quebra o escudo dele Ele fica parado, aí você consegue montar nas costas dele Ah, tá É muito baixo nas costas Uns 30 minutos atrás Já já a gente encerra Live aqui inocente Ganhei uns Paranauê aqui É, completou o domínio Uhum Box 1 de 2 Nossa, até ficou faltando uma Uma caixa em algum lugar Cara Cara, foi bem legal Bem interessante mesmo o jogo Ele tem potencial aí Sabe assim, pra caramba É... Pelo fato dele ser um jogo mais no estilo MMO Ele pode sim Ter uma experiência assim Bem diferente da que a gente tem no Genshi E uma coisa um pouco mais dinâmica E o Genshi Eu particularmente Curto pra caramba o Genshi e tal Só que em determinados momentos É meio que você fica Não é que você não tem o que fazer Só que o que você tem que fazer é chato E aí você Reluta ali e tal Fica só nas diárias O fato dos acessórios Lá no Genshi Eles serem muito aleatórios É um negócio bem chato Porque... Eu mesmo tava farmando uns Uns itens lá pra minha Shogun E cara Você tentava Tentava ali mano Fiz acho que umas Dez runs Lá na... Na dv dela E não veio Nada cara Que prestava mano Quando não vinha O outro set né Então já viu Então eu não sei como é que é isso aqui Na questão do RNG Por enquanto eu não vi nada assim De você Equipar no personagem Eu vi coisas de encanto Pra arma Esses negócios Mais tipo Negócio sobre armadura Essas coisas Parece que não tem Você chegou a ver alguma coisa do tipo? É um chip que você equipa na arma Com isso Na arma mas não Não tipo Ficar fazendo gear Pro personagem né É mais ou menos isso aí Você equipa os negócios na arma E tipo Tem que farmar esse negócio em boss Em dungeon Entendi Mas aí esse é o negócio Você sabe se ele é muito aleatório Igual o Esse eu não tenho certeza Beleza Parece que dá pra conseguir engaixo isso aí também Ah tá Ok Bom mas é isso aí Então essa foi a nossa impressão inicial né Do jogo Amanhã eu solto esse vídeo aí Lá no YouTube Já com alguns cortes E Vamos que vamos né Aproveitar aí Esse beta Pelo que dá a entender Acho que vai ficar uma semana né Porque tem um esquema lá de login de 7 dias Então Veremos aí como que vai ser Né É isso E é isso aí gente Ó Tem o link aí Quem puder pega Já Tem que baixar o jogo Pra poder fazer o registro tá Senão você não consegue Beleza Então é isso galera Vou ficando por aqui Agradeço a atenção de todos aí Muito obrigado Pelo pessoal que deu follow aí gente Valeu pelo apoio ao canal aí Se puderem também Apareçam lá no canal do YouTube Tem o link aí na descrição Tá no número mil no bom Valeu por compartilhar o link Tava atrás do game Não tava achando Boa noite aí Ô Valeu aí cara Muito obrigado por ter aparecido na live também Meu jovem Acompanha o canal também galera Nas redes sociais Aí vocês ficam por dentro aí De quando a gente anuncia a live Algumas informações extra né Principalmente no Discord do canal aí Sempre ativo pra gente Tá batendo papo lá beleza? Gente então é isso Eu vou indo Até mais Tchau tchau E